Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos começar a avaliar uma integral de linha diretamente. Nos últimos vídeos, calculamos essa integral de linha para este caminho aqui. E, para isso, usamos o Teorema de Stokes, que, essencialmente, diz que isso é equivalente à integral de superfície do rotacional do produto escalar do campo vetorial com a superfície. O que eu quero fazer neste vídeo é mostrar que não precisamos do Teorema de Stokes e que poderíamos ter feito isso apenas calculando essa integral de linha. E temos que manter em mente que, neste caso, é como uma escolha do que é, de fato, mais simples a fazer. Claro que o Teorema de Stokes tem o seu valor, porque, às vezes, quando você encara uma integral de linha, é melhor usar o Teorema de Stokes e fazer a integral de superfície. Além disso, em outros momentos também, você pode se deparar com uma integral de superfície, e aí vai ser melhor usar o Teorama de Stokes e calcular a integral de linha. Enfim, você sempre deve seguir o caminho mais fácil. Ok, sabendo disso, vamos tentar calcular essa integral de linha aqui. E, com sorte, encontraremos a mesma resposta se fizermos corretamente. Vamos começar aqui, então. E a primeira coisa a fazer é parametrizar o nosso caminho bem aqui. Você pode imaginar isso como um cano que corta os eixos x e y no círculo unitário e vai para cima e para baixo infinitamente. Nesse caso, nós encontramos esse caminho aqui, com essa orientação. E, como estamos apenas parametrizando uma trajetória, vamos lidar com apenas um parâmetro. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Fizemos isso muitas vezes, mas não é ruim fazer o exercício outra vez. Esse é o nosso eixo y e esse é o nosso eixo x. Os valores de x e y vão pegar cada um dos valores no círculo unitário. Aí, o valor z vai nos dizer o quão distante acima do círculo unitário precisamos ir para realmente estar sobre essa superfície. Então, x e y vão pegar todos os valores sobre o círculo unitário. A forma mais fácil de pensar sobre isso é introduzir um parâmetro θ que, essencialmente, mede o ângulo com o eixo positivo x. Aí, basta mover o θ ao longo de todo o círculo unitário. Sendo assim, θ vai estar entre zero e 2π. Ou seja, zero é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a 2π. E, nessa situação, x será igual a... Ah, essa é a definição de círculo unitário das funções trigonométricas, ok? Então, x será igual ao cosseno de θ e y será igual ao seno de θ. Já o z nos diz o quão alto nós temos que ir. E podemos utilizar essa restrição aqui para nos ajudar a descobri-lo. Temos aqui que y mais z é igual a 2, certo? Então, podemos colocar aqui o z sendo igual a 2 menos y. Mas, como y é o seno de θ, então z será igual a 2 menos o seno de θ. e terminamos. Essa é a parametrização. Agora, se a gente quiser, a gente pode escrever isso aqui como uma função do vetor posição. Sendo assim, podemos colocar aqui que r, que será uma função de θ, sendo igual ao cosseno de θ e chapéu, mais o seno de θ, j chapéu, mais 2 menos o seno de θ, k chapéu. Agora sim, estamos prontos para, pelo menos, tentar resolver essa integral de linha. Mas, antes disso, precisamos descobrir o que é f escalar dr em relação aos nossos parâmetros. E, para isso, temos que descobrir o que o dr é. Nós precisamos nos lembrar que dr é a mesma coisa que dr dθ vezes dθ. Se você derivar isso em relação a θ, teremos o quê? A derivada do cosseno de θ é menos seno de θ. Então, colocamos aqui menos seno de θ e chapéu. A derivada do seno de θ é o cosseno de θ. Então, colocamos aqui mais o cosseno de θ, j chapéu. E a derivada de 2 menos seno de θ é menos o cosseno de θ. Então, colocamos aqui menos o cosseno de θ, k chapéu. Tudo isso aqui vezes... Ainda temos esse dθ aqui. Enfim, tudo isso aqui é o dr dθ. Aí, colocamos o dθ aqui no final. Agora, estamos prontos aqui para calcular o produto escalar entre f e dr. Vamos pensar um pouco sobre isso. f escalar dr é igual a... Olhamos primeiro para as nossas componentes na direção e chapéu. Temos aqui menos y² vezes o menos seno de θ, que será... Bem, os negativos vão se cancelar. Então, teremos y² vezes o seno de θ, que vem da componente na direção i. Mais... Agora, temos x vezes o cosseno de θ. Então, colocamos aqui mais x vezes o cosseno de θ. Isso mais z² vezes menos o cosseno de θ, que é igual a menos. Então, colocamos o menos aqui, z² vezes o cosseno de θ. E aí, tudo isso vezes dθ. Agora, como vamos calcular a integral sobre a trajetória que nos interessa, temos que ter isso agora no domínio de θ. Assim, podemos dizer que essa é uma integral simples de θ indo de zero a 2π. Ah, claro, ainda não estamos totalmente no domínio de θ. Ainda temos isso aqui em termos de x, y e z. Sendo assim, temos que expressar essas coisas aqui em termos de θ. Vamos fazer isso, então. Temos aqui a integral de zero a 2π de y²... Bem, y é o seno de θ. Então, isso será seno ao quadrado de θ vezes outro seno de θ. Logo, teremos aqui o seno ao cubo de θ. Isso mais... Aqui temos o x, que é o cosseno de θ, vezes outro cosseno de θ. Então, isso será mais o cosseno ao quadrado de θ, menos z². Bem, isso aqui vai dar mais trabalho. Nesse caso aqui, o z² é o quê? Vamos fazer aqui em cima. z² será igual a 4 menos 4 seno de θ mais o seno ao quadrado de θ. Sendo assim, o menos z² será igual ao quê? Afinal, temos aqui menos z² vezes o cosseno de θ. Então, menos z² será igual a menos 4 mais 4 seno de θ, menos seno ao quadrado de θ. Isso é menos z², e aí devemos multiplicar isso por cosseno de θ. Sendo assim, isso aqui será igual ao cosseno de θ vezes tudo isso aqui. Então, será menos 4 vezes o cosseno de θ, mais 4 vezes o cosseno de θ, vezes o seno de θ. Menos cosseno de θ vezes seno ao quadrado de θ. E pronto, parece que terminamos. Pelo menos esse passo. Aí colocamos o dθ aqui no final. Agora, só temos que calcular essa integral. Afinal, o que fizemos aqui foi apenas realizar a montagem da integral final, chegando a uma integral simples definida unidimensional, que é muito mais simples nesse caso. Mas a integral que temos que calcular é um pouco mais complicada. Talvez a gente tenha que usar algumas identidades trigonométricas para resolver adequadamente. Mas podemos fazer isso. Nesse vídeo, eu vou parar por aqui, mas no próximo vídeo nós vamos resolver essa integral. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho, e mais uma vez eu quero deixar para você aqui um grande abraço e até a próxima!